Secretaria de Saúde aqui na capital, Grécia, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente na Sagres, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Grécia, qual é a situação nesse momento da pandemia? A gente tá, claro, saindo aí de um momento de apagão de dados, né, no Ministério da Saúde. Aqui em Goiânia, como a gente pode interpretar esse momento? É ainda de evolução de casos novos, mas de regressão, né, números cada vez mais baixos de mortes, né, de óbitos, Grécia? Isso mesmo, né, a gente teve uma queda aí no último semestre, tanto de casos leves, quanto também de óbitos. Essa queda dos óbitos e internações, ela continua sustentada, contudo, a gente tá percebendo, nessas duas últimas semanas, um aumento da positividade nas testagens pra Covid, né. A gente tinha um momento aí que a gente chegou a ter uma positividade nessas testagens ampliadas de 3% a 5% e agora estamos aí novamente com testagens variando entre 12% e 17% aqui no município de Goiânia. Então, nessas duas últimas semanas aumentou muito o número de casos positivos, a positividade nas testagens subiu bastante. E como é que tá funcionando o trabalho de testagem, Grécia? Esse é um trabalho contínuo, né, a Prefeitura tá levando testes grátis, RT-PCR, pra várias regiões da cidade. Como é que isso tá funcionando e a importância, exatamente, pra que a Prefeitura mantenha uma noção, assim, precisa, né, minimamente precisa, sobre o momento da pandemia, Grécia? Isso. Além da testagem nas unidades básicas de saúde, unidades de urgência e emergência, nós também temos a testagem ampliada que ocorre ao longo aí da semana, fora das unidades de saúde, que é a testagem nas tendas e no modelo drive-thru. Hoje a gente tá com uma testagem aí para pedestres, no estacionamento do CAIS, bairro Goiá, né, então ali é pra todas as pessoas que procurarem a testagem, não há necessidade de prescrição médica para o teste, de modalidade. Cada dia da semana essa testagem, ela está em uma das regiões de Goiânia. Então, hoje tá ali na região do bairro Goiá. Ontem nós estivemos lá na Praça Boa Ventura, né, no setor Leste Vila Nova, e cada dia da semana essa testagem está disponível em uma das regiões. E aumentou também o número de pessoas para fazer o teste, né, a gente tinha aí uma média de 700, 800 pessoas por dia nessas testagens, e nessas duas últimas semanas a gente teve testagens aí com um quantitativo de 1.800 pessoas. Então, tá variando aí de 1.500 a 1.800 pessoas testadas diariamente nessas modalidades. Kleber Ferreira também com a gente, Grécia, pra essa entrevista. A Grécia Pessoni, que é diretora de Vigilância Epidemiológica sobre a pandemia de Covid-19. Kleber. Abraço, Rubens. Boa tarde pra você, os colegas de trabalho, aqueles que estão ligados com a gente. Uma boa tarde à Grécia. É bom ouvi-la outra vez. Grécia, esse aumento no número de testagem positiva, creio que já fosse esperado em função dos festejos de final de ano. Ou eu estou errado? Sim, isso ocorreu também o ano passado, né, Kleber? Onde a gente percebe que com a maior movimentação das pessoas, de fato, aumenta sim a transmissibilidade, mas pode ser também por conta da introdução da nova variante aqui no município. Então, como hoje a gente já tem confirmação da circulação da variante Ômicron, sempre que introduz uma nova variante, aumenta sim a positividade, mas acredito também que seja mais em virtude das festas de final de ano, né, que não começou aí no Natal, cerca de 15 dias antes, né, muitas pessoas já fazem as constaternizações do serviço, das escolas, são vários encontros, aumenta o número de compras, de saída de casa para fazer compra no comércio, e aí usar prata de alimentação, fica sem máscara. Então, é uma série de eventos que não se restringe só ao dia do Natal e ao dia do Ano Novo, né, então as festas de fim de ano, ela começa ali 15 dias antes do Natal e vai até depois do Réveillon. Sem falar que agora a gente também está no período de férias escolares, em que muitas pessoas aproveitam, fazem viagem, né, nós estamos fazendo testagens também no aeroporto de Goiânia, nós percebemos também um aumento da positividade das pessoas que chegam e saem para viajar. A gente então pode dizer o seguinte, que está dentro, claro, dentro do quadro, do novo, normal, a gente pode dizer que o quadro está sob controle, nada de desespero? Bom, desespero não, mas exige sim muita atenção e vigilância nesse momento, né, o que eu posso dizer é que a gente voltou a ter uma preocupação maior. Então, assim, não que a gente tivesse deixado de preocupar com a Covid, né, não chegamos a esse momento, mas, assim, a gente estava caminhando para uma situação de mais normalidade, mas hoje, para nós, da vigilância e saúde, a situação, ela volta a ser de alerta novamente. Então, a gente intensificou nossas investigações, estamos de olho, né, nos abrigos, né, que estão funcionando aí no período de férias, para fazer uma vigilância, né, mas, principalmente, estamos muito preocupados com as questões dos abrigos, fazendo novas recomendações para esse público, e fazendo a vigilância aí dos casos positivos para a Ômicron. Bom, eu tenho mais duas colocações para vocês, serei bem rápido. A primeira delas, vem aí o carnaval, qual é a preocupação? A preocupação é bem a mesma das festas de final de ano, né, até porque no carnaval o uso de bebida alcoólica, ele acaba sendo até maior, né, isso faz com que as pessoas deixem de utilizar a máscara, não só pelo ato de beber ali, que é possível usar a máscara, né, e os locais são mais aglomerados, né, a própria utilização do álcool faz com que a pessoa se sinta mais tranquila, né, em relação às medidas de proteção. Então, o carnaval, apesar de ser um evento, assim, não é considerado aí das festas de final de ano, mas a gente sabe que é um evento que demanda mais aglomeração de pessoas, né, e que as pessoas praticamente não usam máscara em virtude aí da injeção de bebida alcoólica de forma até mais frequente. Eu sei para que as pessoas tenham juízo e que saibam que a vida é mais importante do que três dias de folia. Segunda coisa, como é que está o índice de retorno para a vacinação de segunda dose, terceira dose, e como está também a mobilização para sensibilizar aqueles que ainda acreditam que a vacina não sejam bem, embora os números mostrem exatamente o contrário? Então, a gente continua com a vacinação de vacinação em 70 unidades aqui do município de Goiânia, né, a van da vacinação retorna essa semana, tem muita gente que não se vacinou mesmo por questões de tomodidade, ah, porque era longe da minha casa, o atraso da segunda dose porque o horário do serviço ali não batia, e com essa questão das vans, né, nós pudemos imunizar aí quase 20 mil pessoas fora do ambiente aí da unidade de saúde, então foi muito positivo. E a gente continua com as campanhas, né, com as divulgações, orientando as pessoas, né, claro que a gente não pode obrigar ninguém, né, mas como você mesmo disse, o dado está aí para mostrar, mesmo com a introdução aí da Omicron, nós tivemos quatro casos confirmados, né, claro que temos mais, mas, assim, confirmados nós temos quatro e nenhum desses casos evoluiu para internação e nem óbito, porque estavam vacinados. Ah, mas a vacina não protege? Protege contra as formas graves. Até mesmo a vacina contra a influenza, né, a vacina contra a influenza, nós nunca tivemos uma promessa de que evitaria 100%. Nenhuma vacina, ela é 100%, mas ele evita as formas mais graves da doença, e a gente pôde perceber isso com a vacinação contra a Covid-19. Você vacina a manifestação é mais leve, e eu lamento, lamento, lamento profundamente esse excesso de índole democrática num país onde pessoas têm o direito de não se vacinar para colocar a vida dos outros em risco. Deveria ser obrigatório. Rubens. Se mesmo nas pessoas vacinadas, mas não são casos tão graves, é aquela comparação, né, não é porque a gente sabe que pode levar gol que vai jogar sem goleiro. O goleiro tá lá pra isso. Ô, Gressa, só pra finalizar, um assunto que eu destaquei aqui, eu sei que você tem um horário, mas sobre essa tal flurona, né, uma palavra que foi formada aí, um neologismo com o vírus influenza e o vírus corona, né, dá pra ter infecção conjunta dos dois vírus? Isso me parece que tá preocupando. Aí, ó, há casos aí um pouco mais graves, né, quando essa infecção é conjunta, Gressa? Isso, pode ser grave assim, né, porque o mecanismo de desenvolvimento das doenças, né, aparentemente, apesar de a gente pensar, atinge o pulmão, as vias respiratórias, mas os sintomas e as complicações podem ser mais intensas. Então, pode sim ser mais grave. Pra fim de vigilância, pra fim de pesquisa, porque, por exemplo, o paciente vai na unidade, ele faz o teste pra Covid e dá positivo, não tem porquê a gente ir lá e testar também pra influenza, né, mas pra fim de pesquisa, alguns pesquisadores acabam pegando essas amostras e testando também. Mas a não só Covid e influenza, né, mas a gente acredita também que, nesse momento, a gente pode ter casos concomitantes de DNA e Covid, de DNA e influenza, né, então todo cuidado, nesse momento, precisa ser redobrado. Muito obrigado, Gressa, pela disponibilidade de conversar com a gente. Uma ótima tarde, sei que você tem outros compromissos aí, conversar com outros colegas aqui pra explicar a situação da pandemia. Em Goiânia, um abraço pra você, ótimo trabalho e um bom ano, Gressa. Obrigada, Gressa, estamos à disposição. Obrigada.